A Arma do Artista é a mão. Eu acho que é válido, porque quando você junta, você fica mais forte, né? Então, o que resta é chutar o balde mesmo, fazer o coelho, né? Aí começa a sujar a sucada, né? A dor passa muito perrengue, mano. É um sintoma de algumas coisas mais sérias e... Goiânia é um lugar muito abandonado, isso. O vandalismo mesmo é deixar um prédio apodrecer no centro da cidade. Então, você tá andando, você tá parado no sinal, você vê um mural, você tá parando semáforo, tem um lambe pregado. É uma coisa que cura também, que cura. Encontrei o poder para apalar as estruturas contra toda a ditadura. A realidade é ditadura. E aí E aí